Dance se souber Tem que seduzir Só pra me deixar louca por você Só pra ter alguém Que vive sempre ao seu amor Um segundo de amor Mas tem que me prender É com os meninos da minha espécie Essa é a nova dancinha Que você vai aprender Joga o pezinho, bate a palminha Dá uma giradinha e começa a mexer Puxa o cabelo dela Vai pitbull enraivado Pitbull enraivado Pitbull enraivado Pitbull enraivado Pitbull enraivado Mano zap, mano zap Eu quero putaria Eu tenho 150 Eu vou fudê no 130 Mano índio, mano índio Eu vou cair de trás Para a trova do Egito e a noz, né? Minha hoje eu vou dar a buceta Senta, 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 senta Welcome to the Mar Modão batendo no grave pesado Novinha descendo na 4x4 Welcome to the Mar Falou que ia me mostrar que na roça aprendeu a montar Galopeira Calopeira 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 Não para de cavalgar E ela vem Sacolejando a raba Na frente do seu neném Quer botar a dor na baba Isso eu vou te dar também Só botar a dor na meu bem Só botar a dor na meu bem LC, quer fuder Gua de cabelo cacheado Não conflita Faz o fácil Eu vou te taca com jeitinho Vai na pista Que eu me amar Pelo embalo desse sangue Eu vou te taca com jeitinho Examinei Compressor 5x4 10x4 8x4 11x4 9x4 10x4 11x4 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 18x4 11x4 12x4 18x4 11x4 12x4 12x6 16x4 12x4 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.